Não existe o dito erro Ainda que falte a harmonia Para que emplenteie o tempo De cessar toda agonia Ânsia de viver de tudo Modos livres e vontades Seja bom enquanto dure Se aqui há felicidade E não é por não viver-te Que não sinto a contração Do tenso que me revelas Enquanto pedes perdão Qual seria o meu papel Se a mim mesmo não componho Não tenha gosto de fel A liberdade que proponho Se tiver eu não mereço Nem você morrer de dor Haveria um recomeço E quem sabe Até o amor Até o amor Não existe o dito erro Ainda que falte a harmonia Para que emplenteie o tempo E cessar toda agonia Ânsia de viver de tudo Modos livres e vontades Seja bom enquanto dure Se aqui há felicidade E não é por não viver-te Que não sinto a contração Do tenso que me revelas Enquanto pedes perdão Qual seria o meu papel Se a mim mesmo não componho Não tenha gosto de fel A liberdade que proponho Se tiver eu não mereço Nem você morrer de dor Haveria um recomeço E quem sabe Até o amor 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 Obrigado.